Fim de semana começou Fim de semana começou Fim de semana começou Fingi, fingi que trabalhei Aqui que eu não fui Disse que tava doente Mas hoje finalmente Você voltou Vem me me Sexta-feira, sua linda Até que enfim A semana terminou Vem me me Sexta-feira, sua linda Eu tô feliz Por quê? Por quê? Fim de semana começou Fim de semana começou Fim de semana começou Fim de semana começou